Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul Com essas belas imagens aí desse começo de terça-feira Com boas ondas, começamos esse nosso vídeo boletim Falando aqui diretamente da beira margem Estamos aí, agora são seis e meia da manhã Já dá pra conferir aqui, tem quatro pessoas no banho aqui O surf realmente valendo a pena O vento praticamente não apareceu nesta manhã Só pra uma brisa aqui de noroeste Que não chega a atrapalhar, pelo contrário Pega praticamente de terral Melhorando a formação das ondas que encontram-se lisas Sem corrente, temperatura da água em 23 graus Para maiores informações, acompanhar ao vivo Ver também as previsões para o restante da semana Abra sua janela de frente para o mar